Se pais ama Se mais doce me deres gozar Se dor amas por ti sofrer Ou seja o que for Tu me fazes saber Que feliz com Jesus Sempre sou Sou feliz Sou feliz Com Jesus Sou feliz Com Jesus Meu Senhor Mais perto Quero estar Meu Deus De ti Ainda que seja a dor Que me unha a ti Sempre Quando Cristo E aos remidos Dessa terra Meu Jesus Se incorporar E fizesse Então chamada Lás darei Quando se Fizer chamada Quando se Fizer chamada Quando se Fizer chamada Quando se Fizer chamada Lás darei Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti Quero andar Quero andar Contigo Sempre Na jornada Na jornada Minha Aqui Céu Lindo céu Céu Lindo céu Há mansões Celestiais Todas Feitas Por Deus Céu Céu Lindo Céu Céu Lindo Céu Eu vou Pro Céu Lindo Céu Com Cristo Vou morar No lindo Céu Jerusalém Jerusalém Teu Teu Dia vai Raiar Osana 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 Sem cessar Osana 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 O Osana Osana Obrigado.